Não posso esquecer dela. Ela se parece com uma perfeita senhorita certinha. Oi, Kevin. Oi, Paul. Dá vontade de falar pra ela. O que aconteceu, Winnie? Se esqueceu de tirar o cabide da blusa? Kevin! Ah, e quando ela dança, é como se a noiva da múmia estivesse dançando. Sabe que ela é tão... Kevin, você é tão maldoso! Rapaz, acho que fui mesmo maldoso. Alguns de meus comentários realmente pegam mal quando estão fora do contexto. Por que vocês acham que um amante rejeitado que procura se vingar seja um tema tão usado na literatura? Acho que a vingança é uma coisa natural na vida. Quando alguém faz uma coisa ruim pra você, você tem vontade de fazer coisa pior pra essa pessoa. Isso é normal. Ei, Winnie. Sim? Como foi seu dia? Bom. Só bom ou muito bom? Não sei, foi bom. Ah, bem. Alguma coisa estava errada. Winnie estava me tratando com frieza. Tive a sensação de que Becky tinha dito alguma coisa a ela. Winnie! A Becky falou alguma coisa de mim? Como o quê? Bom, qualquer coisa. Eu não sei. Ela falou? Não. Tem certeza? Sim. Bom, então qual o problema? Segure isso. Winnie? Winnie! Winnie! Acho que estou doente. Ah, você está doente? Isso era ótimo. Ela ficou doente. Becky não tinha contado nada pra ela. Isso é terrível. Você deve ir agora. Você quer alguma coisa? É isso. Vamos lá.